Quando eu era criança, lá no Ibuí, eu ouvia muito, assim, eu morava na divisa com a boca do rio e tinha um bar de frente para a minha janela, assim, no alto, assim, do morro, que tocava música o dia inteiro e muito da minha referência musical vem desse barzinho, né? E eu ouvia muito o dia inteiro reggae e samba. Eu acho que eu tenho essa grande influência, eu acho não, eu tenho certeza por conta desse barzinho aí de frente para a minha janela. E eles tocavam muito Edson Gomes. Hoje, no meu show, eu faço pelo menos umas três músicas de Edson Gomes. É um artista da terra que eu tenho muito orgulho. E eu peguei uma música dele, um grande clássico, e dei uma mudadinha, assim, até uma ousadia minha, mas a gente mudou a melodia, assim, porque eu tenho um carinho por ela, para dar uma nova roupagem a ela. E eu peguei mais amor ainda por ela. Vamos fazer? Malandrinha. Há muito tempo que eu queria ter Um grande amor como você E demorou, diga! Mas chegou Em minha vida Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida Tudo é amor Não esperava Não, não, não Que um dia Viesse Ser feliz assim Pois não havia Malandria Chance alguma De um dia Você ser minha Malandria Eu tô na tua Estás na minha Malandria Malandra minha Eu tô na tua Estás na minha Malandria Oh, 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 oh Amor, todo tormento já passou E minha vida, tudo é amor Não esperava que um dia viesse Ser feliz assim, pois não havia chance alguma De um dia, quer descer minha malandria Eu tô na tua, estás na minha malandria Malandria, eu tô na tua, estás na minha malandria Oh, reggae now, oh, reggae now Oh, reggae now, oh, reggae now Malandria, salve Edson Gomes